O badminton vai ser a primeira atividade proposta pelo projeto Esporte do Futuro nesta retomada das atividades. É a terceira edição do projeto, com atividades gratuitas desenvolvidas no Largo da Liberdade para crianças de 6 a 12 anos. Nesse momento de pandemia, com turmas menores e com todas as medidas de segurança. Mantendo todos os cuidados, como a ferição de temperatura, uso obrigatório de máscara e as modalidades também, a gente vai dar uma ênfase para as modalidades individuais com menos contato possível. Fernando explica que todos os meses, novas modalidades são inseridas no projeto. Nada melhor que crianças, a partir de 6 anos de idade, ter maior número de vivências nos esportes. Então a gente já trabalhou com futebol, com handebol, com rugby, com atletismo e agora a gente vai partir também para o badminton e outras modalidades individuais. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de maio. As aulas serão realizadas pela manhã e também à tarde e terão início no dia 31 deste mês. Para se inscrever, então, os alunos, os pais, deverão vir aqui na Secretaria de Esportes, no horário comercial ou através do e-mail cedel.pr.gov.br. Também temos nossos telefones 3220-6088 ou 3220-6087. Obrigado. Obrigado.